Música Imagens de momentos recentes ou passados, em estantes captados que trazem recordações. Que melhor maneira de ter uma lembrança se não por uma foto? Fotografar é pensar visualmente. É a arte de colocar em imagens toda a emoção. O documentário Fotografar conta a história de fotógrafos que decidiram captar, através da lente, toda a beleza, arte e segredo que há no mundo. O Espaço Comunicação conversa agora com Patrícia Diniz, diretora do documentário Fotografar. Patrícia, por que abordar o tema fotografia? Então, na verdade, no primeiro momento, a gente tinha pensado em várias outras coisas, né? Mas a gente teve uma amiga que faleceu um ano antes, que ela estudava aqui com a gente, a Maria Andréia. E a gente perdeu essa amiga, a gente queria homenageá-la de alguma forma e ela gostava muito de fotografia. Então, a gente decidiu pela fotografia. E não só por isso, porque também faz parte do nosso universo de comunicação, de rádio e TV. Legal. De que maneira vocês encontraram os fotógrafos do vídeo? Então, muitos deles, o nosso professor César Zamberlan indicou, colegas dele. Outros amigos nossos, mesmo até a participação do irmão meu, que estava começando na época, e ele participa também. E um deles a gente encontrou mesmo na internet, o Cristiano Mascaro, que foi um achado, ele foi super solícito com a gente. Então, a gente tentou pegar pessoas de vários âmbitos da fotografia, uns mais novos, outros mais velhos. Foi bem legal. E durante a produção, você descobriu algo que você não sabia sobre fotografia? O que mais impressionou, acho que todos nós do grupo, foi a relação dos fotógrafos com a digital. A gente achou, e também a relação deles com o que está acontecendo com a fotografia hoje. Porque todo mundo tem acesso, todo mundo faz. Então, todos eles, aliás, nenhum deles reclamou, questionou, achou que o que está acontecendo hoje com a fotografia é ruim. Então, isso acho que foi a coisa que mais impressionou todos nós, na hora das entrevistas. E o que te chamou a atenção no documentário? O que a gente, eu acho que foi, não só o retorno dos fotógrafos, que eles foram muito solísticos, todos eles, nos receberam muito bem, e não se limitaram em nada. Os trabalhos deles, eles colocaram assim à nossa disposição, foi muito bom. A recepção que eles tiveram conosco, nos deixou muito à vontade. Ah, que legal. E qual a sua opinião sobre o resultado final? A gente mudaria, a gente sempre mudaria alguma coisa, quando a gente está no processo do documentário. mas eu gostei bastante, eu acho que a gente chegou num ponto que a gente tinha mais ou menos pensado, não exatamente, mas a gente chegou num ponto bem bacana de ligar essa relação dos antigos fotógrafos com os novos. Obrigada pela presença, Patrícia. Eu que agradeço o convite. E agora vamos ver o documentário Fotografar. Eu sempre gostei muito de fotografar, desde pequeno. Sempre quando tinha um aniversário de parente, ia para alguma festinha com os amigos, eu estava sempre com a câmera. Acho que desde o começo, a minha relação com a fotografia sempre foi uma relação de pensar a fotografia como uma expressão artística. A fotografia entrou, assim, começou a entrar como profissão na minha vida, depois que eu fiz um seminário de direção de cinema. Então, para começar também, eu não sou uma fotógrafa profissional. A minha questão sempre foi com a pesquisa. Eu sempre gostei de fotografia, desde criança. E na adolescência, comecei a clicar um pouco mais. Eu comecei, assim, o meu primeiro contato com a fotografia foi dentro do escurinho de um laboratório preto e branco. Começou desde a chapa de vidro, né? Negativo, eu não tinha fio de cerveja. Era chapa de vidro, comecei com a ilha. Era complicado, mas... tirava três por quatro, cinco por cento, tudo para documento, né? E comecei assim. Regulava a chapa ou por um, assim. Enrique Chegresso. Eu já tinha ouvido falar do fulano, né? Era um fotógrafo importante e tal. E peguei, fui para uma poltrona, tinha umas poltronas confortáveis, de couro verde, um angestinho, que era um casarão, que era dos varões do café, que foi... O casarão foi doado para a USP. Sentei, e comecei a folhear, e realmente, a primeira foto que eu vi, eu... foi assim, foi um deslumbre para mim. Foi um choque positivo interessante. Que era uma cena muito comum, de vida cotidiana. Não era uma foto de guerra, não era uma foto, vamos dizer, de natureza, um pôr do sol, certos clichês, vamos dizer assim, da fotografia. Mas o que me espantou, somente isso, era uma cena comum, passava num parque parisiense, de uma noiva, num balanço, preciso do balanço, que você senta, só que ela estava de pé, e o noivo de fráquer, assim, empurrando ela e tal. Era com um ar tão feliz, que eu acho que perdura até hoje. Quer dizer, é uma foto de 1940 e poucos, eu acho, recém-casados ali. E... O que realmente me encantou, me deslumbrou. Assim, como é que é possível, você captar uma imagem em tamanha harmonia, com tamanha espontaneidade, naquele exato momento, que era a marca, assim, da OEV, a marca das fotografias do Castelo de Correção. E... Eu realmente, acho que eu pensei, eu vou ser fotógrafo. O que me atrai na fotografia, e não na foto em si, mas é o fotografar, é a relação com a câmera, é o estar na cidade, é o andar na cidade. Muita coisa me atrai. Então, desde a figura humana me atrai, o cotidiano, as pessoas na rua, como fatos, assim, às vezes eu vejo que vai dar uma inundação, vai chover muito, estamos no verão, eu já me preparo que eu vou fotografar enchente. Eu já entrei enchente com água no peito, quase. Eu posso estar, por exemplo, preso no trânsito, acontece alguma coisa, e ali pode se tornar o lugar mais interessante para se fotografar. Eu defino meio que dessa forma. Eu posso estar aqui com vocês, fazendo esse trabalho com vocês, e surge alguma coisa que chama a atenção, e aqui se torna o lugar mais interessante do mundo para se fotografar. Não existe um lugar específico. O que eu descobri que eu mais gosto de fotografar mesmo é gente, é pessoa. Eu gosto de fotografar cena, seja ela em qualquer lugar. Às vezes eu fotografo a minha família em casa, o pessoal toma no café, cenas cotidianas dentro da cidade. Acho que o que eu mais gosto de fotografar é isso, lugares abertos também, mas qualquer parte da paisagem urbana mesmo, mas o meu foco principal são as pessoas. Vão ser as cenas que eu vou poder fotografar nesse cotidiano urbano. A primeira coisa que eu busco é emoção, mas eu sou muito atraída por beleza de qualquer tipo. Então, hoje o meu trabalho é basicamente retrato de pessoas, mas quando eu estou viajando eu gosto de fotografar qualquer coisa, design, arquitetura, paisagem. Olha, para mim acontece o seguinte, eu nunca programo uma foto no meu tipo de trabalho. Respeito muito, acho que talvez até a maior parte da fotografia é feita com fotos produzidas ou já previstas. Para mim, o que funciona é a surpresa, um espanto diante de alguma coisa que surge diante de mim. Então, existe, evidentemente, um processo seletivo de aquilo que pode acontecer diante de mim quando estou caminhando, porque eu sou, sobretudo, um fotógrafo pedestre, sou o cara que caminha pela cidade para lá para cá. Acho que tem várias coisas aí, eu acho que uma delas é pensar numa possibilidade de materializar uma ideia, acho que a fotografia tem muito a ver com isso. Claro, a fotografia tem a ver com a questão do registro do mundo concreto, das coisas que estão aí, diante da gente, o visível, mas acho que ela tem também muito uma relação com a ideia de materializar o invisível, materializar uma coisa que você imagina e que você, às vezes, você tem uma ideia e leva tempo até para criar uma fotografia que dê conta de transmitir aquela ideia. Cada um tem a sua verdade, então cada um vê de um jeito, apesar da fotografia ser muito decorrente, vamos dizer assim, do real, diferente do pintor, do desenhista, que ele tem pela frente um papel em branco, o escritor também, e ele cria em cima daquilo, então é mais ficcional. Agora, a fotografia, não, o seu quadro não é um papel em branco, pelo contrário, você olha no visor, é um campo extremamente confuso, em movimento, essa coisa toda, e cabe ao filtro do horário de cada um. Aquele do Catechê Poisson, que ele encantou, cada um vê a sua maneira, jamais duas pessoas vão fazer a mesma imagem de um mesmo objeto, por mais que seja assim, uma coisa, não simples, essa mesa branca, um ovo, não sei, cada um vai ver de um jeito. então é isso que torna interessante a fotografia, porque é você justamente partido de um real, vamos dizer, bruto, duro, assim e tal, e transformar em algo inédito, e brilhante, luminoso, naquele contexto banal, da vida cotidiana e tal. para revelar filme, essa máquina aqui, você passou para revelar filme, errou, isso aqui não está trabalhando, agora dá para que ver aqui, as químicas vai aqui, todas as químicas vai aqui no boleto, revelar ponto aqui, e automaticamente já sai seco. Aqui é mesmo equipamento, aquele não, porque vai rápido, porque uma não dava conta, então a gente comprava outra para agilizar, mas agora está meio devagar, revelava, antigamente pendurava aqui, então agora para revelar automático, põe tudo aqui, vem tudo etiquetado assim, deixa eu ver se tem que etiquetar, não tem nenhuma, aí, vem etiquetando assim, vem assim, depois coloca aqui, envelope junto, depois revelava. Vai até dar para mostrar alguma foto aí, para como é que vai estar, porque foto aqui te dei, o que é que quer, porque por aí pode, não entendi, como é que é feito, para revelar, digital, aqui, nós temos o programa, que é vinculado com a impressora, aí a gente pega e procura no computador a foto que você quer, aí a gente manda, ele vai direto para a impressora ali, então aqui já está na impressora, aqui está uma bobina com papel, aí ele pega, ele passa por aqui, vem, tem a leitura do laser, que passa todas as imagens por papel, e aqui tem todos os produtos químicos, produtos químicos tem, revelador, brequeador, depois tem a química de lavagem, ele passa aqui, aí aqui tem uma estufa, passando aqui, passa pela estufa, e já sai cedo, a foto, aí tem uma foto aqui, não foi a que eu mandei, mas é a foto. O primeiro contato com a fotografia foi dentro do escurinho de um laboratório preto e branco, e na verdade acho que muito do que me fascinou na fotografia era justamente esse fazer a prática de estar dentro do laboratório e essas possibilidades de estar ali manuseando mesmo a materialidade da fotografia, revelando, ampliando e por aí vai. Seria mais punk, acho que a concentração teria que estar 110%, né, você tá fazendo, porque ali você bateu já era, né, não tem volta mais, só vai ver daqui a uns dias na hora que você revelar e tem que estar boa, né, então tem que ter foco, precisão na hora de bater também, é, nessa época os caras sofriam bastante mesmo, agora tá bem mais fácil. Eu não sou a pessoa mais isenta e também acho que os jovens que nunca fotografaram com filme, eu lhe vi um susto quando um rapaz me falou, nunca fotografou com filme, eu falei, nossa, já existe gente que nunca viu um filme na vida, né, mas então nem ele nem eu, né, porque eu tenho o vício, bem entre aspas, né, de ter iniciado esse meu conhecimento, essa descoberta toda, numa cama escura, num laboratório, que é uma coisa mágica mesmo, né, você fica naquela luz vermelha, uma luz âmbar, eu acho mais romântica, uma luz âmbar, assim, muito bonita, até a lua, a cor dela é uma cor bonita, e naquelas banheirinhas vendo pela primeira vez uma imagem surgir no papel, e você tem um contato mais físico com todo esse material. Lente fixa, né, de caixão, a gente põe uma panela assim, e tinha vidro, como é que se fala, não é espelhado, disponível, né, aquele raspado assim, pra pegar a imagem da lente, e focalizava assim, fixava, depois tirava, abria, e colocava um chatinho que continha filme de vidro, vidro. Aí colocava, abria, depois batia, pronto, depois fechava de novo, levava na cama escura, e revelava depois tudo na escura. Antigamente, levavam pacotões de filmes, e sempre apavorado com o raio-x, né, então, os soldados mais ortodoxos, eu conheço, né, eu sou amigo, ele é muito usador do Sebastião Salgado, ele que era mais ortodoxo, eu sou tristiço pra ele, é como aqui, eu tenho um trijinho aqui pra sempre lembrar dele, né, tá aqui, né, e o grão do tristiço, realmente, é um filme que também, assim como as câmeras que nos acompanharam durante muito tempo, que a gente preza muito, sem ser nada religioso, nada disso e tal, mas realmente você acha ali bacaninha. E o Sebastião mudou também, porque, na verdade, ele viajava pra viagens muito longas e tal, e daí só foi de peso, né, segurança, e também ficar com o filme, né, se bem, a paranoia hoje é outra, né, HD, tecap e tal. Quando a fotografia digital surgiu, eu não fui uma das primeiras fotógrafas a querer entrar em contato com isso, até porque a tecnologia não é algo que me chame muito a atenção até hoje, a minha questão com a fotografia passa muito mais pela linguagem, pelo estudo das possibilidades expressivas, criativas, do que propriamente a técnica. Eu acho que a técnica é importantíssima, ela tem que ser dominada pra você poder criar, né, com uma liberdade, mas a minha questão nunca foi muito a técnica, então, assim que surgiu, eu tinha vários amigos, fotógrafos, que já estavam com câmera digital, já estavam investigando isso, já estavam experimentando e eu ainda não. Eu sou mais fotógrafo analógico do que digital em termos de tempo de trabalho, né, não sei se ficou claro isso, eu trabalhei mais como fotógrafo mexendo da maneira convencional do que, hoje eu tô há 12 anos fotografando com digital, basicamente, mas eu já fotografei mais tempo com o analógico, eu acompanhei bem essa transição e fui um daqueles que achou que a coisa não ia virar. Fiz um erro de avaliação, confesso que aquilo me pegou de uma forma, eu falei, não, isso aí é ruim o material que sai daquilo, não tá legal, não vai pegar, e pegou. A minha passagem foi meio, quer dizer, foi na hora certa, quando eu resolvi, né, e também fui levado, porque eu não tinha como mais profissionalmente continuar com o filme, né, não achava mais filme, os papéis fotográficos, as químicas todas, mas nenhum cliente ia ficar esperando eu revelar filme, fazer prova de contato, criar uma foto e daí fazer um arquivo digital, eu não podia mais não dar uma cópia fotográfica pro cliente, a gente mandava antes uma pilha assim e tal, né, Então tudo isso fez com que eu, em um determinado momento, passasse pro digital. A gente não precisa fazer nada, a máquina fazia sozinho, né, então foi fácil. Mas se for o contrário, ninguém sabe fazer, acho que. Já pensou de agora mudar pra chapa de vidro? Ninguém vai saber fazer. Banalização, é benéfica, não é? Eu prefiro encarar com uma coisa positiva, porque assim, as pessoas que começam de repente hoje, elas compram um celular e começam a fotografar, pode ser que ali nasça um bom fotógrafo, ou pode ser que ali nasça uma boa audiência pra fotografia, um cara que vai comprar um livro de fotografia, um cara que vai um dia numa exposição, um cara que vai admirar, um cara que vai ser fã de um fotógrafo, vai conhecer a história, vai se interessar por um universo, né? Ou não, simplesmente esse cara... Na época que eu trabalhava com filme, eu aprendi, desde cedo, que o mercado da fotografia não era o profissional que movimentava, o mercado, quem movimentava era o amador. Era aqueles bilhões de filmes de fotografia, de batizado, de aniversário, de tudo, de final de semana, é isso que movimentava a grande indústria. Ah, pra mim isso popularizou, né? Com tanto essas coisas de redes sociais, né? Agora todo mundo é apto a mexer em câmera, tirar foto. Pra mim isso aí só soma também com a questão de fotografia. Isso aí é uma questão que sempre me perguntam, né? Mas como fotografando, vai abandonizar e tal? É absoluto. Eu acho que isso desperta uma curiosidade muito grande. E todas as pessoas, aquelas que não fotografam porque querem ser fotógrafos, ou são fotógrafos, né? São pessoas que fotografam e, evidentemente, eu faço uma comparação assim, se todo mundo, de repente, começasse a ler, né? Isso desenvolveria muito o valor da literatura. Então, eu acho que ficaria curioso também de ler um livro. A banalização, eu acho que até tem um julgamento de valor aí, né? Eu jamais usaria essa palavra de banalização. Agora, se a gente for pensar que o excesso de imagens faz com que elas percam força, aí eu concordo. Eu não vejo como problema. Muita gente vê como problema. Pra mim, assim, a questão de ser excessivo, né? Pra mim, eu acho que quanto mais melhor, né? Claro que a gente sempre vê umas coisas bem toscas e tal, mas faz parte também, né? Faz parte, mas eu acho bem bacana e tal. Pra mim, isso nunca foi problema não, viu? Apareceu muito pessoa que bate foto de prato de comida e posta na internet. Entendeu? O cara tá sentado vendo televisão, bate uma foto da televisão e posta na internet. Assim, eu acho que é bacana você poder divulgar o seu trabalho na internet, você poder publicar a sua foto nas redes sociais, mas eu acho que depende um pouquinho do bom senso das pessoas pra saber o que divulgar e como divulgar. Me deixa um pouco perplexo essa necessidade exacerbada de compartilhar, assim. Essa coisa da pessoa se auto-evadir, assim. Isso me incomoda um bocado, assim. Uma questão é da concentração que a gente tem que ter ao fotografar. Então, o digital, ele pode realmente te tirar um pouco da sua atenção, né? Você tá fotografando e tá olhando, tá fotografando e tá olhando. Você não tá na cena, você não tá naquela situação, você não tá vivenciando aquilo da forma mais plena possível, porque além de você fotografar, você é um espectador do seu trabalho também, o que isso eu acho que acaba enfraquecendo demais. O dedo hoje clica antes do cérebro pensar. Isso é que acaba gerando um volume absurdo de imagens, né? Com muito lixo no meio. Então, muita imagem feia que acaba sendo descartável. Você não precisa ter a luz perfeita, né? Ter um rigor enorme ali na iluminação dessa imagem, porque depois você pode, num software de edição, resolver isso, né? Então, vem acontecendo um desleixo, né? No ato da fotografia, na hora de fotografar, né? E uma supervalorização de um tratamento, de um pós-tratamento. Então, não tem mais aquele arpe que antigamente fazia com retórico. Retoca tudo na ferramenta agora no computador, né? Mas é fácil. Porque o tempo era lápis mesmo. Bem afinado, apontado com a lixa, assim. Retocava negativo. Então, eu não vejo essa... Eu não tenho muito essa questão, né? Nem de um discurso saudosista e nem de um discurso resistente em relação à transição de tecnologia. E também acho que o analógico não desaparece, né? O analógico tá aí. Tem gente fotografando com fotografia analógica. Outros usos acabam sendo feitos do analógico, né? O tempo do analógico é outro, o tempo do filme, o tempo da revelação. Tem trabalhos que pedem isso. E tem fotógrafos, artistas que trabalham com isso. Eu sou da popularização. Eu acho que tem a banalização dentro do popular. Agora, o povo é sempre o povo, né? Quando a gente fala povo, nós somos todos nós, né? É o rico, é o pobre, é o profissional, é o amador. Eu acho que torná-la popular, eu acho que é bacana nesse sentido. Foi o que eu falei. É despertar interesse na pessoa de conhecer, despertar o prazer, né? Eu sou um amante da imagem, né? Eu acho que muita gente é. E a gente tá num país que tem muito fotógrafo bom, tem muita paisagem interessante. É um país bem complicado em termos sociais. É sempre tema pra muito assunto, pra muita fotografia, né? Então, eu sou partidário da popularização e acho que isso é irreversível. E não tem como voltar atrás. A menina vai estar fotografando ela, vai colocar na rede social pra sempre, vai ter sempre isso. Ela aprendeu assim, ela... A fotografia forma ídolo, a fotografia faz toda uma glamorização das coisas. Isso se reproduz, né? E você dar acesso à pessoa, ela brincar com a própria imagem, com a imagem dos outros, eu acho só benéfico pra toda a coisa. Mas eu acho que junto com isso, tem muito forte essa ideia de que é importante que a fotografia... Eu acho importantíssimo que a fotografia seja acessível a todo mundo, né? Que não seja uma coisa que fique restrita a poucas pessoas. Acho incrível que todo mundo tenha acesso a isso. E acho que o legal é pensar que as pessoas possam passar a ter uma reflexão a partir desse uso tão forte no cotidiano. Não, 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 não. O Espaço Comunicação fica por aqui e para saber tudo sobre a nossa programação é só acessar o site www.usjt.br.tv.sãojudas E curtir a nossa página no Facebook. Tchau e até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!